Oi gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Ness e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar, né, vamos fazer o resumão do livro As Crônicas de Bem. E no vídeo de hoje, gente, vamos ter uma participação especial do ventilador. Porque tá simplesmente impossível viver em Maceió nesse calor. Sério, gente, tá um caos, sério. Tô suando aqui, não sei nem se eu vou sobreviver a esse vídeo, mas vamos tentar. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Porque aqui nesse livrinho, né, nós temos 11 contos, tá? Se contarmos com o conto extra dessa edição, tá? Porque é uma edição de colecionador e tal, e tem as edições normais que tem 10 contos, tá? Mas eu vou falar sobre o que é o conto 11º desse vídeo também, tá? E aí eu vou, acho que eu vou, é... Resumir pra vocês os 5 primeiros contos, né? E na parte 2 eu vou resumir os outros 5, mas o conto extra, certo? O primeiro conto desse livro é o que aconteceu no Peru. Ou o que realmente aconteceu no Peru. Deixa eu só confirmar. O que realmente aconteceu no Peru. E nesse conto, o Magnus vai contar como ele foi expulso, né, do Peru. E por que ele foi expulso do Peru. Pelo conselho, né, o Alto Conselho de Feiticeiros do Peru. Em 1991, o Magnus convidou o Ragnarfil pra uma viagem a Lima, né? E eles se hospedaram lá em um hotel barato. Mas eles foram parar num navio com uma carga um tanto quanto estranha. E esse navio foi atacado, né, por feitiçaria. Porém, participação especial também do Cláudio. Porém, esse não foi o motivo pelo qual ele foi banido do Peru. Já em 1885, o Magnus retorna ao Peru. Dessa vez, junto com o Ragnar e a Catarina Lois, a trabalho, tá? E depois desse trabalho, eles resolvem ficar ali, né, curtir o Peru. Mas ele descobre que está sendo procurado por profanar um templo. Mas esse também não foi o motivo pelo qual ele foi expulso do Peru. Em 1890, ele retorna para o Peru e resolve aprender a tocar charango. Tudo isso pra conquistar o Imaçu Morales. Que acaba o rejeitando de qualquer forma. E de uma forma bem grosseira, na verdade. Só que o Magnus não se deixa vai lá, né, por um fora aí. E ele vai curtir ali com uma dama que ele encontrou. Começa a beber e acorda no outro dia no hotel, aos cuidados da Catarina. Totalmente de ressaca da noite anterior. E sem lembrar muito bem o que ele tinha feito. E aí a Catarina começa a contar exatamente o que foi que ele fez. Ele flertou com um prato no jantar, com o prato do Ragnar. E o Ragnar pegou esse prato e quebrou na cabeça dele. Ele disse que queria ser um cacto e morar no deserto. Ele enfeiteu só um tapete e queria ir pra outra cidade. O motivo pelo qual o Ragnar também quebrou o prato na cabeça dele foi por descobrir que ele tava comendo porquinho da Índia. Caiu no chão, teve alucinação. Enfim, a Catarina contou tudo e ele simplesmente não quis acreditar nessas informações. O famoso não lembro, não fiz. Ainda em Lima, né, eles começaram a falar ali, a comentar sobre o amor humano. Então a Catarina começa a comentar, né, o quanto a mãe dela foi amorosa com ela e a proteger. Mesmo sabendo que ela era uma feiticeira. O Ragnar também, né, teve um meio familiar bem interessante, né. Eles o adotaram e criaram como se fossem filho de fato. Até virem a falecer, obviamente. Mas o Magnus não tinha a mesma experiência, né. Ele não teve a mesma experiência, então ele meio que nem comentou nada sobre. Isso porque, pra quem não sabe e não lembra, a mãe dele morreu, né. Enquanto ele era bebê e o pai, né, o padrasto, aliás, tentou matá-lo. Afogado. Então, assim, péssimas experiências. Eles beberam muito, farraram, enfim. Mas também essas bebedeiras e essas restas as quais eles foram, não foram motivo pra que o Magnus fosse expulso do Peru. Em 1962, o Magnus retornou ao Peru, dessa vez sozinho. E em suas andanças ali, passeando, ele encontrou a Kitty com o Joffrey. Que aparentemente eram turistas ingleses, tá. E aí o Joffrey faz um comentário, achando que o Magnus não vai entender a língua dele, né. Ele faz o comentário em inglês. E o Magnus responde em espanhol. E percebendo que a Kitty tinha entendido, ele começa a puxar papo com a Kitty. E propõe fugir com ela, assim. Do nada. E aí eles fogem e quando eles estão ali em um beco, ela mostra que roubou o relógio do Joffrey e as joias da mãe dele. E com esse nível aí de confiança dela, né, o Magnus também mostrou os poderes dele pra ela. E aí eles viveram ali uma paixão louca, vassaladora. Mas também não foi esse o motivo pelo qual o Magnus foi banido do Peru. Na verdade, ele recebeu uma carta do alto conselho de feiticeiros do Peru. Informando que ele estava banido do Peru por crimes impronunciáveis. E aí ele tentou uma resposta, né. Tentou entender quais eram esses crimes, mas ele nunca teve resposta. Então a gente também não vai saber exatamente o motivo pelo qual ele foi banido do Peru, mas que houveram crimes impronunciáveis. Fica aí a critério do leitor deduzir e imaginar o que possa ser. O segundo conto se chama Rainha Fugitiva e ele se passa em Paris em 1971, se bem me lembro. Vamos confirmar novamente, porque a minha memória é péssima. Isso mesmo. Paris, junho de 1791. O conto se inicia com o Magnus caminhando para ir para o lugar onde ele ia voar de balão pela primeira vez. Só que quando ele chega lá, o guia informa que o tempo está muito ruim e que uma tempestade está prevista. Então eles não puderam fazer esse passeio. E aí, enquanto o tempo não muda, o Magnus resolve caminhar de volta para o apartamento dele. E nessa caminhada, no parque, ele encontra o Helm, que é um subjugado de um vampiro. E ele convida Magnus para uma festa do seu mestre. Chegando no apartamento, o Magnus pede lá para um dos funcionários dele preparar o banho dele. E enquanto ele está nesse banho, ele recebe uma visita do Edson. Que é um... Eu não vou saber dizer exatamente o nome, mas é tipo um guarda-costas ali da família real. Enfim. E aí, ele pede proteção para o Magnus, para a família real, que está sendo mantida presa no palácio. E por conta disso, foi planejado uma fuga para a família. Só que a rainha, a Maria Antonieta, ela é muito conhecida pelas feições dela, diferente de toda a família. Mas se alguém visse Maria Antonieta na rua, saberia que era ela. Então, ele queria que o Magnus enfeitiçasse ela, para que ela parecesse outra pessoa e conseguisse fugir de boa. E aí, o Magnus aceita, obviamente, né? Trabalho, mune. Mas antes disso, ele sai com o Edson para uma festa. E aparentemente, ele comprou um macaco nessa festa. E estava com o macaco a tirar colo. E ele não sabia exatamente como isso aconteceu na noite anterior. Mas aconteceu. E o mais interessante e fofo disso, é que ele deu para o macaquinho, o nome do Ragnor. Sim, o nome do macaco era Ragnor agora. O dia da fuga da família real, era o mesmo dia da festa do mestre lá, vampiro. E o Magnus simplesmente não podia faltar nessa festa, né? Porque seria, tipo, uma coisa absurda ali. E eles podiam se tornar inimigos de alguma forma. Então, o que é que ele faz? Ele vai para o palácio, né? Para poder enfeitiçar a Maria Antonieta. Ele faz lá o trabalho dele e depois volta para a festa, né? Segue para a festa. Chegando na festa, ele encontra nada menos que a Maria Antonieta lá. Por quê? Porque os vampiros, eles conseguem enxergar através de qualquer feitiço que o Magnus poderia ter feito nela, né? Só que aí, ele inventa uma história dizendo que ele foi pago para enfeitiçar uma mundana para se parecer com a Maria Antonieta. E aí, possivelmente, ela o seguiu até ali, mas que ele ainda não tinha terminado e que, tipo, a Maria Antonieta, de fato, tipo, sem entender patavina de nenhuma, fica dizendo não, eu sou sim a Maria Antonieta. Quem é que vocês pensam que é, que não sei o que, tal, tal. E aí, o vampiro meio que demora, né? A acreditar nessa história do Magnus. E o Magnus diz que quer finalizar o seu trabalho, né? Que, aparentemente, ainda tem alguns defeitinhos. E assinar o trabalho. Mas, para isso, ele precisa ficar sozinho com a Maria Antonieta, né? Com a mundana, segundo ele, é mundana disfarçada de Maria. E aí, o vampiro meio que deixa, mas ele precisa fazer isso em um cômodo do palácio do vampiro. Então, tem uma... eles sobem, vão para uma sala. E aí, o Magnus fica sozinho com ela. É... Nisso, ele tranca tudo e ele decide que vai fugir com a Maria pela janela. Porque eles estão, tipo, num andar muito alto que eles não dariam para pular. E aí, ele lembra do balão. E com a mente, ele atrai o balão. Sim, mesmo podendo ter um caos, um apocalipse, uma tempestade gigantesca. Essa foi a ideia que ele teve. E ele demorou muito para conseguir colocar a Maria Antonieta nesse balão. Porque ela achava que ele também era um rapto. Não sei, essa mulher é louca. E aí, quando ele coloca ela, né, no balão e eles vão embora. Eles acabam caindo no rio Sina. Sina, não sei o que pronunciar. E acabam encharcados. Mas, deu tudo certo. Eles sobreviveram. E lá estava a Exel aguardando a rainha. E ela estava onde deveria estar. E aí, ele volta para casa, né, para o apartamento dele. Meu celular simplesmente descarregou. Mas vamos seguir. Como se nada tivesse acontecido. Enfim. O Magnus volta para o apartamento. E chegando lá, ele encontra o Harry, né. O subjugado lá do vampiro. E todos os seus funcionários mortos. E o Harry diz que o mestre dele quer ter uma conversinha com ele. E aí, o Magnus recusa ao convite. Diz que entendeu o recado. Que vai embora de Paris para nunca mais voltar. Porque o vampiro em questão é o vampiro, né. O líder do clã ali de Paris. Então, ele tem ali domínio do território. E aí, o Magnus disse que não vai voltar. E pronto. Acabou-se. E é isto. Tecnicamente, ele também foi o banheiro de Paris. Por conta disso, né. Mas, é isto. E para finalizar o conto, a família real é pega. Tentando fugir. E é presa novamente no palácio. Então, tipo, tudo que o Magnus fez foi para nada. Basicamente. O terceiro conto é Vampiros, Bolinhos e Edmund de Herondeio. Se passa em Londres em 1856. Aliás, em 1857. Isso. Logo no início desse conto, o Magnus está flertando descaradamente com a Camille Belcourt. Eles estão numa reunião do conselho. Tentando alicerar o acordo de paz entre caçadores de sombras e seres do submundo. Observação. A Charlotte de As Peças Infernais aparece nesse conto com três aninhos. E durante a reunião aparece lá um jovem, loiro, alto, maravilhoso, bem-vindo. Enfim. E ele desvia ali a atenção do Magnus. E a Camille também concorda com a beleza do garoto. A reunião acaba e o moleque simplesmente aparece na frente do Magnus. dizendo que quatro dos anciões mandaram ele ficar longe do Magnus, né? Por motivo X. E por conta disso ele resolveu conhecer o Magnus. Simples assim. Herondeio sendo Herondeio. Ele se apresenta e segue para um bar. Enfim, para trocar uma ideia. E aí nesse bar eles começam a conversar. O Edmund, ele cita o Benedict, que é o pai do Gideon, né? E a... A simpatia, né? Que o Benedict tem com os demônios, enfim. E eles, enquanto estão ali jogando cartas, o jogo é interrompido por gritos, né? Duas damas ali sendo atacadas por demônios. E mesmo bêbado, lá vai o Herondeio salvar o mundo. E o Magnus vai atrás. E aí, enquanto o Edmund está ali matando os demônios, o Magnus sugere que as damas fiquem dentro da carruagem, né? E uma delas fica. Mas a outra, mais determinada, mais destemida, sai para cumprimentar o Magnus, né? Ela cumprimenta o Magnus e em seguida o Edmund. E logo ele, né? O Edmund que estava conversando com o Magnus sobre como relacionamentos são... superestimados e que, enfim, não é algo para ele, que não sei o quê. Ele se interessa pela Linete, né? Que é justamente a garota que não ficou na carruagem e resolveu falar com eles. Algum tempo depois, o Magnus vai para uma outra reunião do conselho e lá ele encontra o Edmund. E o Edmund questiona o porquê dele não ter ido, né? Não ter ido encontrá-los no endereço da Linete, porque no encontro lá ela deu o endereço dela. E o Magnus fica surpreso por ele ter ido, né? E aí o Edmund diz que eles estão se encontrando desde então, que eles estão noivos e vão se casar. Simples assim. Só que tem um pequeno problema, né? A Linete é uma mundana. Então eles têm duas opções. Ou a Linete se submetia a passar pelo processo de ascensão para virar uma caçadora de sombras. Ou o Edmund abricava da vida de caçadores de sombras, removeria a marca, as marcas dele e viveria como um mundano para viver feliz para sempre com a Linete. E ele escolhe a segunda opção porque ele não quer submeter a Linete a passar por uma cerimônia que ela pode até não sobreviver. Então é perigoso. E ele sabe que ele vai sobreviver à retirada das marcas. Então ele escolhe essa segunda opção. E aí quando termina a reunião do conselho, né? E os seres estão saindo, né? Os seres do submundo estão saindo do instituto. Eles são atacados por demônios. E esta batalha aí, né? Entre caçadores de sombras junto com os seres do submundo combatendo os demônios, possivelmente seria a primeira batalha a qual eles lutaram juntos, né? Lado a lado. Porém, quando eles matam todos os demônios, o que é que eles fazem? Culpam uns aos outros. Diz que os caçadores de sombras que sabe que atraíram eles para ali por conta desses demônios. E os caçadores de sombras diz que os seres do submundo que atraíram os demônios. Enfim, eles se culpam. Os lobisomens ficam pistola da vida e decidem que não querem mais esse negócio de acordo. Entendeu? É isso. E aí depois desse caos, os caçadores de sombras eles chamam o Magnus e a Camille para uma reunião particular e chegando lá, eles escutam os gritos do Edmund, né? Na retirada das marcas. E aparentemente os caçadores de sombras estão, tipo, nem aí porque foi uma escolha dele e aparentemente agora ele é, tipo, um renegado. Ele escolheu viver uma vida que os caçadores de sombras não aprovam. Então, tipo, escolha dele e ele que luta e ele que sofra. E aí no final, né? Quando eles vão embora depois dessa reunião aí com os caçadores de sombras conversando o Magnus sugere que a Camille fique com o Rufus é um lobisomem que demonstrou interesse nela em uma das reuniões ele tinha percebido e ela também tinha percebido, né? Que ele demonstrou interesse nela e ela também teve uma atração por ele. Então o Magnus diz que vai esperar por ela que eles são imortais eles têm tempo pra isso mas o Rufus não que ele é um lobisomem e eventualmente ele irá morrer. E anos depois ele vem a ficar com a Camille obviamente mas ele percebe que não foi ali o mar de rosas que ele sonhou com ela, né? Ele também cita no final desse conto o erondeio de olhos azuis que chegou na sua porta encharcado pedindo ajuda e quem leu as peças infernais vai entender de qual referência ele tá falando de qual erondeio ele tá falando enfim, nesse conto. O quarto conto é o herdeiro da meia-noite que se passa em 1913 em Londres e o Magnus encontra nada menos que James Rondale ele tava ali num bar jogando cartas com seres do submundo totalmente bêbado. E o Magnus o reconhece pelo tanto que o Will o pai do James fala sobre o garoto com carinho e confiança mas o James não é nada amigável com o Magnus assim como o Will é, né? E na verdade ele é bem grosseiro o que inclusive é spoiler de As Últimas Horas e eu não tinha lido As Últimas Horas antes de ler esse livro aqui todo completo então eu peguei um certo rancinho aí do James antes de ler As Últimas Horas por conta desse conto aqui mas minha opinião mudou, tá? Quando o garoto sai do bar o Magnus o segue e ele percebe que ele consegue se transformar em sombras alerta spoiler né? de As Últimas Horas o que reforça o meu argumento de que os contos devem ser lidos na ordem certa no momento certo tá? É se você quer saber qual é essa ordem eu tenho um vídeo completo que explica detalhadamente como você pode ler da maneira que você não pega spoiler tá? Então se você pretende entrar nesse mundo e não quer pegar spoiler quer ler do jeitinho certinho veja esse vídeo tá? Vou deixar aqui nos cards pra quem tiver interesse mas enfim é o Magnus continua seguindo o garoto a contra gosto uma vez que ele tava simplesmente decidido a se meter em crinca e aí em um determinado momento o Magnus diz que chega e ele leva o garoto né? pra o instituto pra casa dele depois que ele se jogou num rio e meio que ficou desacordado então o Magnus carrega até o instituto e toma o Will que o filho é teu e lá no instituto né? até sair o Magnus agradece pelo Magnus até sair o Will agradece o Magnus por ter levado o James pra casa é pede desculpas pela conduta do garoto né? enfim e o Will chama né? pede pra pra o irmão do silêncio o James né? retornar pra o instituto pra verificar se o menino tá bem enfim e enquanto eles estão ali conversando né? enquanto o James não aparece e eles estão ali botando papo em dia desacordado o Magnus percebe quando o James chama o nome da Grace isso mesmo e o Magnus está em Londres justamente a trabalho chamado pela Tatiana Blackthorn tá? pra ajudar a filha adotiva dela com alguma coisa com algum tipo de trabalho que ele ainda não sabe e aí quando o James aparece né? o Will e a Tessa vão lá recepcioná-los e o James ele acorda ele acorda e começa a conversar com o Magnus dizer que ele percebe o amor entre os pais e o James né? o tio e ele achava que o amor todo o amor era dessa forma né? era puro né? pra ele e o Magnus tenta pedir pra que ele se abra né? pra que ele conte o que tá incomodando ele assim como o Will fez anteriormente só que aí o James fala que ele não é igual ao pai e se fecha completamente o Magnus se despede lá do Will da Tessa do James e vai pra casa da Tatiana Blackthorne chegando lá ele encontra ele é recepcionado pela Grace né? que é a filha da Tatiana e ele percebe quem é a Grace que o James estava lá falando no subconsciente enquanto ele estava desacordado e ele percebe que a garota ela é muito linda muito bonita muito mesmo até pro bem dela né? até pro próprio bem dela e ele achava que a Tatiana queria modificar a aparência da filha e tal né? e ele achou tudo estranho porque a menina não precisava e aí quando a Tatiana realmente coloca as cartas na mesa ela diz que quer que o Magnus mate simplesmente cinco caçadores de sombras e de início o Magnus faz piada né? porque o que é que ela acha que ela é se não uma caçadora de sombras só que ele percebe que não é brincadeira e aí ele diz que não há preço no mundo que pague essa esse trabalho pra ele então ele não aceita e vai embora só que a Gracie vai atrás dele né? ela segue ele e ele oferta ajuda pra garota achando que ela é prisioneira da Tatiana mas a garota afirma que ela não é prisioneira da mãe sim a lâmina dela e manda Magnus embora praticamente ameaçando o Magnus a não dizer nada do que foi tratado com a mãe né? no dia e o Magnus vai e cita o James que aí ele confirma a teoria dele né? que ele que o James e a Gracie tem alguma ligação ali mas ele vai embora ele sai da casa da Tatiana pensando que de alguma forma o James foi enfeitiçado pela Tatiana e pela Gracie e mal sabia ele o quão certo ele estaria né? mas enfim ele volta pra Nova York e fim do conto e pra finalizar essa primeira parte né? desse vídeo o quinto conto do das crônicas de BN é a ascensão do hotel do monte tá? ele ocorre esse aqui eu realmente não lembro a data a ascensão do hotel do monte ocorre no fim de setembro de 1929 tá? nessa época o álcool estava proibido e o Magnus faz o que? isso mesmo abre um bar clandestino e numa bela noite ali nesse bar né? tudo se divertindo o Magnus percebe uma vampira na pista e ele fica ali observando e vai até ela pra ter certeza que ela não tá procurando jantar né? ali porque ele não admite isso só que na verdade ela foi passar um recado pra o Magnus que ele precisa sair de Nova York imediatamente só que ela não teve tempo de dizer o motivo porque simplesmente ocorre uma batida no bar e todo mundo sai correndo então o Magnus ele mascara todo lugar e dá rotas de fugas para os seus clientes continuarem ali os festejos no seu apartamento então todo mundo vai embora e o lugar é mascarado pra polícia quando a polícia entra não encontra o bar que era antes né? que realmente era na verdade e aí quando ela acorda no dia seguinte no seu apartamento começa a andar pelo lugar tem gente dormindo por tudo quanto é lugar cortina quebrada copos em tudo quanto é lugar tá um caos no apartamento só que aí quando ele chega na cozinha ele encontra o Alf que é um cliente já sido do bar ele já conhece já tem um tempo e ele começa a falar da sua desilusão amorosa pedindo conselhos ao Magnus ele queria que o Magnus simplesmente tirasse a mulher da cabeça dele e realmente o Magnus consegue fazer isso mas ele se desvia ali do assunto dizendo que ele precisa voltar ao bar pra ver o que sobrou lá depois da polícia ter invadido e chegando lá ele encontra o Aldous que é um feiticeiro de mais de dois mil anos que alerta o Magnus sobre o fim do mundo por conta da economia ponto que a vampira também tinha alertado o Magnus antes de tudo ocorrer né antes de abato do policial ocorrer e o Magnus sabia né ele era inteligente o suficiente pra entender que isso não era coincidência um vampiro e um feiticeiro de dois mil anos falando sobre a mesma coisa não era coincidência e ele resolve falar com os caçadores de sombras né pra eles ficarem de olho ali na situação só que os caçadores de sombras fazem pouco caso eles ficam ali de olho mas eles tipo não crê sabe que possa ser algum realmente um um alarme assim de alguma coisa em outubro a estrutura financeira dos Estados Unidos simplesmente caiu e no desespero as pessoas começaram a se matar se jogar pela janela enfim pela janela do apartamento dele o Magnus conseguia ver uma luz estranha que vinha do hotel do monte então ele vai lá verificar o que está acontecendo e chegando lá ele encontra várias e várias pessoas mortas enquanto ele adentra o lugar ele também encontra demônios mortos né e em seguida os caçadores de sombras aparecem tentando entender o que foi que aconteceu no lugar e a procura do Aldous e aí quando o Aldous aparece ele se recusa a falar com os caçadores de sombras e diz que vai falar apenas com o Magnus então os caçadores vão embora né sai fica fora e dentro o Magnus conversa com o Aldous que diz que ele está trabalhando há meses num portal para o vazio porque ele quer voltar pra lá onde aparentemente de onde ele veio né o feiticeiro enfim aparentemente a queda da economia também atingiu ele obviamente o Magnus está lá tentando convencer o Aldous a não fazer isso e tudo mais só que os caçadores de sombras que não sabem esperar atiram a flecha no Aldous derrubando o sangue do cara do feiticeiro ali no local onde eles estavam e era justamente isso que faltava para abrir o portal o sangue do feiticeiro e aí esse portal é aberto mas nada sai de lá porém o lugar todo é completamente destruído e aí todo mundo sai correndo né porque o lugar está simplesmente desmoronando mas o Magnus tem a brilhante ideia de também fechar esse portal com o seu próprio sangue porque se sangue abriu sangue de feiticeiro abriu sangue de feiticeiro também pode fechar e ele consegue e aí em um determinado momento o Magnus encontra a Dolly que é a vampira que foi lá alertar ele para sair de Nova York devido a economia e ele questiona a mando de quem ela está ali né e a mulher a vampira se nega a dar mais informações e vai embora só que o Magnus resolve seguir lá e enquanto ele segue a vampira ele vê ela entrando em um carro que quando é aberta a porta do carro é aberta ele consegue ver um vislumbre ali de uma vampira muito conhecida nada menos que Camille Belcourt enfim gente a primeira parte desse vídeo acaba aqui eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho desses pontos eu sei que muita gente tem medo aí de comprar esse livro né de achar que não é tão bom que ele não tem importância lá para as séries principais mas tem vocês conseguem verificar a partir desses contos né desse pequeno resumo que eu fiz de cada conto quanto eles são importantes ali para a introdução das demais séries principais então acredito que esse vídeo vai ser valioso para quem não tem interesse mesmo né ou tinha dúvidas se queria ou não comprá-lo espero que vocês tenham gostado comenta aqui embaixo o que vocês acharam curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder mais nada aqui do canal tá bom e até o próximo vídeo